Renan, o Conselho do Ministro do Semana Nen aprova o decreto-governo nebe apresenta-se ministra de finanças interina com a execução do orçamento do decimal fulente-aneiro-nean, o montante-milhão atocida-sanolores-signem.rat Ministra de finanças interina, Sara Lobo Brites Atetem orçamento nebe a categoria rat, mas pela inclui capital menor no banheiro decreto-lei-ne-publica-ona ministra de finanças, se ralo-distribuição orçamento-ba-cada-instituição Renan aprova o decreto-execução da dotação do orçamento temporário para fulente-aneiro-nean como fixa, montante, bairro de janeiro sobre montante e fulente-aneiro aprova 116.4 milhões na categoria rat, lá inclui capital menor e tu ir a discussão hoje, se care decreto-lei-ne-publica hoje, mas que o ministério de finanças e ralo-distribuição a cada instituição de neném, tabela-e-havu-executa-na dotação temporária para janeiro A proposta da Lei Orçamental Geral do Estado de Nangrihundrua-rua-nolo se conclui no latama vigor Noi a loron e da fulente-aneiro de Nangrihundrua-rua-nolo decreto-governo-ne-ne-maia-prova-roa-briga Noi lei número sanulores em tolo para a Rihundrua-sia altera-se lei número para a Rihundrua-sanulores em ida no número tolo para a Rihundrua-sanulores em tolo conjunta-se normas nebeato-disciplina aplicação regime do decimal Diploma-ne-ha-rui a loron e da fulente-aneiro de Nangrihundrua-rua-nolo no remata automaticamente banheiro Orçamento Geral do Estado de Nangrihundrua-rua-nolo tamar vigor Noi a loron e da fulente-aneiro de Nangrihundrã-no Governo se hige a discussão para o Orçamento Geral do Estado etapa-da-rua-kniang nebe governo de duas zonas Babilão e da Ponta Tuesnã não ou keeper se enulo e o Parlamento Nacional Jacinta Gonçalves Ferdi Soares Eوا famous Obrigado.